Música Eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me vê o pai Tudo bem, como vai a sua vida Como fosse uma questão não respondida Uma história de amor resolvida E com uma mensagem que nunca foi oibida Posso te responder O que você quiser ouvir Não tem você Não tem você Não tem você Não vai vencer Quando a gente vai Não tem essa cama Não tem você Não vai vencer 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 Quando a gente vai Não vai vencer 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 Obrigado.